Você já utilizou ama seca aí na sua casa para poder você reproduzir, tirar aqueles filhotes daquelas fêmeas que botam aí no choca? Qual que é a mais indicada para você utilizar para poder reproduzir coleiro ou papacapim? Eu vou falar pessoal sobre a experiência que eu tive e vou falar da nova experiência que eu vou fazer a partir de agora. Eu estou aqui na cantina 120, na Ianguera, na cidade de Americana e eu adquiri 3 casal de manão. Vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. Mas vamos falar rapidinho da minha experiência que eu tive lá atrás com ama seca. Eu já utilizei fêmea de canar do reino, aquela laranja, aquela laranjinha pequenininha. Não era espanhola, era fêmea de canar do reino normal. E ela pessoal chocou ovo de coleira, tratou normal, chocou ovo de bigodinho, tratou normal, chocou ovo de azulão, tratou normal. Então era uma perfeita fêmea para poder cuidar. Só que sempre você, eu tinha que ter na verdade o macho junto, porque teria que colocar quando ela estava sendo galada, ou quando ela estava pronta, quando ela estava ninhando, porque senão ela não deita do nada no ninho. Então sempre quando você for usar um canar do reino como ama seca, você tem que ter o macho e tem que ter a fêmea. Por que? Eu posso falar para vocês, eu só tive esses canar do reino e utilizei como ama seca lá no passado. Tinha os cantor que cantavam, a campainha, o reizinho, os cantos bonitos, mas era mais para usar como ama seca. Aí eu estive aqui na cantina, 120, vou mostrar para vocês aqui o que tem de passarinho aqui galera. E adquiri duas fêmeas de canar do reino, só que no momento que você troca elas de lugar, para você não levar o macho, elas abandonam o ninho. Pode abandonar o ninho, como pode ser que não? Uns falam que a fêmea de canar do reino é mais pesada, o peso dela pode matar o filhote de coleiro. Entendeu? Então por isso muitos gostam de usar aquele canar do reino que é o menorzinho, a espanholinha. Nunca tive, mas eu nunca tive problema com o canar do reino, como acometi para vocês. Tentei arrumar aqui o canar do reino, não deu certo, levei até em casa, só que elas abandonaram o ninho, não deitou no ninho. Então não deu bom, e agora como está chegando o final de ano, a gente sempre sai um pouquinho, precisa fazer uma coisa ou outra. Não dá para poder a gente pôr em uma chocadeira, esperar nascer e tratar no bico. Uma, que tratar no bico de novinho, filhotinho, pequenininho, dá muito trabalho e é difícil salvar. E outra, se tratar no bico também, já estando grandinho, cara, você tem que ter tempo, você tem que estar em casa, você não pode sair para nada. Entendeu? Então, existe a zama seca, recebi bastante comentário sobre utilizar os manão, adquiri três casais de manão, vou mostrar aqui para vocês. Uns falaram bem, outros falaram mal, mas teve mais mensagens, mais comentários positivos de criadores que dá certo, o manão trata sim. Outros já falam que não trata, eles chocam muito bem, mas não tratam. Pode ser também, né, a fêmea, né galera, como fêmea de coleiro trata e fêmea não trata, o manão pode acontecer isso também, eu acredito. Mas, vou fazer essa experiência aí no canal e vou passar tudo aí para vocês. Então, vou mostrar ali as três fêmeas que eu vou estar levando ali de manão e vamos ver o que vai dar, né. E o que der, se der ruim ou se der bom, vou passar aqui no canal e mostrar aí tudo para vocês, beleza? Vamos conhecer ali as fêmeas de manão e vamos conhecer também o local que eu estou aqui, a cantina 120. Aqui galera, é a cantina 120. Aqui eu vim aqui, eu nem carta eu tinha, eu era menor de 18 anos. Meu tio trazia eu aqui para poder, ele está pegando os canais do reino dele, porque ele sempre comprou o canar do reino aqui, trocou, fez rolinho, entendeu? Então, ele sempre pegou passarinho aqui, há muito tempo mesmo. E eu vinha com ele, só que como eu nunca mexi com canar do reino, só tinha esses como ama seca, então eu praticamente nunca mais voltei aqui. Aí comentando para ele que eu precisava aí de um canarinho espanhol, ele falou, cara, vai lá na cantina 120 que eu vi uns lá, só que não está tendo o canarinho espanhol. Então, por não ter o canarinho espanhol, eu conversa com um, conversa com outro, falaram para mim, Devanir, o manão faz o mesmo efeito. Arruma o manão, que o manão vai dar a mesma funcionalidade. Eu falei, então demorou. Vamos falar com o homem aqui que é experiente, um pouco também em reprodução. O senhor cria aqui também? Cria, compra, venda, troca. Qual que é o nome do senhor? Donizete. Donizete. Então, aqui, além de você criar, você também faz um rolinho. Reforma as gaiolas, compra as gaiolas velhas, transforma as gaiolas. Ah, você reforma as gaiolas também. Então, o pessoal vem aqui e consegue achar que tem uma gaiola usada num preço melhor, né? De todo preço. De todo preço. Aí, pessoal, às vezes você está procurando uma gaiola usada. Olha, rapaz, uma coisa que eu acabei de ver que eu estou atrás faz tempo. Gaiola de tisil. Ah, nós vai negociar fora do ar, como diz o outro. Quantos custam a galinha tisil daquela ali? Essa, a galinha de 600. 600? Essas gaiolas marchetaria que fala? É, marchetada e todos os rostinhos. E essas? E essas aí? Estou lá, não era um direitinho de rica, mas está sem reformar. Aquela batalha está feia aí, vai ficar lá de 250. 250. 250. Mas é um direitinho de rica, entendi. E essas gaiolinhas usadas assim, sai de 30, de coleira? Essas aqui, essa aqui de coleira? É, gaiolinha assim. Em média. Que essa aqui é a minha, né? Aham. Tem gaiola de 30 pontos, gaiola de 40, galera. Então tem gaiola de 20 em diante. 20, 30, 40. Aí, galera. Você encontra ninho. Tem tudo que você precisa. Fui indicado para poder arrumar uma zama seca. Falaram muito bem do canarim espanhol. Esse senhor não está tendo aqui. Hoje eu não tenho nenhum espanhol. O espanholzinho, ele serve também como uma seca? Serve. Serve também? Todo canário. Todo canário briga. Pois o rininho lá nasceu o filhote e ele briga. Mas o manon é o melhor da maceica que existe. Melhor da maceica que existe? Ele cria qualquer passarinho. O Valmir, que é o que você comentou, que falou, Devanir, conversa com o Valmir. Liguei para o Valmir, o Valmir já falou, rapaz, eu coloco bigodinho, coloco tisil. O casal que eu estou aqui eu nunca perdi. E ele comentou também que ele está com uns oito filhotes dele também. Ele está criando que nem rabo. Ele falou, Devanir, isso aqui ele cria o ano inteiro. Ele tem uns anos de pena, ele tem uns anos de pena. Ele não para quando está de pena. O caro melhor do velho para. Então, na época, você tem ovo de um outro lado, o canário do reino não. Agora, o manão não. É o aniquem. E o que eu achei legal, pessoal, do manão, é o quê? O manão, ele não precisa estar casado, sabe? Sendo galado. O manão, você colocou o ovo. Eles deitam. Eles deitam. É isso mesmo? É incrível assim? É. Rapaz. Porque quem deita primeiro é o macho. Ah, o macho deita primeiro. É, ele vai quando ninguém já tem ganhando. E pelo que eu vi, né, em alguns vídeos também, nos amigos que já criou, que eu andei olhando. Deita o macho e deita a fêmea. Deita os dois, irmão. Deita os dois. E quando um sai para comer, o outro fica. É revés ainda? É revés. Então, são muito cuidadosos, meu senhor. Por isso que ele é a arma seca perfeita. Entendi. E o manão, existe mais qualidade de manão ou existe só essa aí? Como que é? Existe qualidade. Tem o comum, que é o pintado de branco e preto. Tem o marrom, tem o branco, o albino inteirinho. E tem esse negro, o preto. O preto, ele é maior que os outros? Maior que os outros. Então, esse é o melhor, se for ver. Melhor, porque ele cobra mais ovo ainda, né? Até quantos ovos dá para pôr debaixo no manão? Hã? Ele chega a criar oito. Oito? Meu Deus. Então, eu posso pôr quatro que pode pôr... Dizói fechado. Pode pôr quatro ovos. Ele gosta de seis a oito. Caramba, cara. Você mostra eles para mim ali? Vamos lá ver, galera. Vamos conhecer. Dá uma olhada aqui nos canarinhos, ó. Olha cada coloração. Que coisa linda. Olha o diamante aqui, que bonito, ó. Diz que sem o... Sem o manão para cuidar dos filhos do diamante, não sabe o que ia ser do diamante, né? É. O diamante e o diamante, né? O manão atrás... Aqui os manão, pessoal. Ó. Esse é o manão. E eles... Eles é um pouquinho maior que uma coleirinha, né? É. Esses aqui. O outro é menor. Ah, o preto é menor? Não, não dá. O comum. Esse é o preto. Esse é o preto. Que fala? Esse aí é maior o comum do outro. Entendi. E o mais indicado para a maceca é esse aqui ou todos eles? Todos eles. Todos eles. Todos eles. Só que esse, por ser maior, ele cobre mais o outro que os outros. Entendi. E como que faz para poder saber quem que é o macho e quem que é a fêmea? Que eles são igualzinho o outro. Só cantando. Só cantando? Tem que separar eles. O macho canta, a fêmea não. É a única maneira de separar o manão. Então você coloca eles em gaiolinha separada. Aí você fica observando. Está observando. Mas na hora você lembrou, separou eles aí. Põe aqui em cima. Eles cantam fácil. Então na hora. Entendi. Tem hora que está cantando. Entendi, cara. E o cantinho deles também é um canto... Ah, entendi. Olha lá. Aquele ali eu estou vendo dando umas piadas. Olha lá. Aquele de cima ali. Esse aqui. Quer ver? Olha lá. Olha lá. O que é aquilo? É canto ou não? Não. Aquele é só piano. Só está piano. Olha lá o canto. É chão, viu galera? Não é canto não. Que daora, cara. É porque ele foi o que... Eu vou falar para você que eu não sei nem que canto. Que é isso que eu nunca vi, sei cantar. O bom é o quê? Quem vai colocar para poder chocar ovo de coleiro? Não atrapalha. Não vai atrapalhar o filhote. Porque na sua casa vai ter coleiro cantando e coleiro chamando. Ele vai pegar o chamo e o canto do coleiro. Agora, quando eu usei o canar do reino como ama seca. Que eu só tinha mesmo, né? Só coloquei os ovinhos de baixo e tirei o casal de perto de casa. Para poder eles ficarem no encarte. O pessoal ficaram chamando o canar do reino igualzinho. Igualzinho, igualzinho. Pegou o chamo da fêmea do canar do reino. Esse já não canta. Entendi. Não vai atrapalhar em nada. Entendi. Que legal, cara. É, às vezes eu vejo o celular, né? Ficar mais longe um pouquinho aqui. Vou aproveitar e mostrar isso aqui para a galera ver, ó. Olha que coisa mais linda. Como chama esse bichinho aqui? Esse é o personagem, H-Porn. H-Porn, né? Esse é o personagem. Olha que coisa mais linda, cara. Olha esse aqui. Show de bola, pessoal. Olha esse aqui. Que cor. Burro de roda. Como? Burro. Burro de roda. Burro de roda. Burro de roda. Olha, pessoal. Nunca tinha visto na minha vida, não, cara. Olha só a coloração disso aqui, cara. Que coisa mais linda. As pombinhas. E os calapsita. Top, top. Cara, criação. Acho que já vem umas crianças aqui, uma molecada, vê uns bichinhos desse aqui e fica louco para levar para casa, né? Indóida. Indóida. Criançada. A gente que é adulto já vê um negócio diferente desse, já dá vontade de levar. Olha aí, ó. Ai, bonito. Esse é o Tarim. Olha. Que passarinho que é esse? Esse é o Tarim. O cabelo da Venezuela. Ah, é o Tarim esse aqui? Olha, rapaz. Que coloração, né? Esse é da Venezuela. Tarim. Bonito mesmo. É um bicudo, né? É um bicudo, né? É, galera. Vai ver, né? Cantina 120, tá? Quem quiser. Isso é uma mutação? Isso é uma mutação? Bonito. Quem quiser, viu, galera? Vim adquirir. É só dar um pulinho aqui, ó. Fica aberto das oito às cinco. Das oito às seis, sete. E de sábado. Ah, só fica aberto direto. Você mora aí? Estou morando. Então o cara chegou e bateu na porta? Bateu aí. Você está atendendo. Aí, galera. Vem aqui para quem quiser adquirir, ó. E aqui tem canário do reino estourado, ó. Estou escutando uns cantar aqui que não fecha o bico. É esse aqui, ó. Olha o comprimento do canário. Aí, ó. Leva para o moleque, para incentivar o moleque a ver um canário cantar, sabe? Criar passarinho. Passar incentivo para o filho, ó. Você pode dar um canário do reino, não vai atrapalhar o seu coleiro, não vai atrapalhar o seu picharro. E vai incentivar o menino também a começar a criar, pegar gosto, tratar, colocar para tomar banho e assim por diante. Canta, rapazinho. Canta. A gente chega perto e se para um pouquinho. Aí, aí. Começou. Agora ele cantou curto, mas pensa nos bichinhos que cantam compridos. Olha a coloração, olha o estilo desse canário. É macho? Tem um canto bonito? Tem um canto bonito. Olha que coisa, olha o estilo do canário, cara. Quanto custa um canário desse? 120. 120 já com canto. Cantando. Cantando. Aí, pessoal. O preço é bom, pô. Novinho é 50, 40, legal. Filhote novo. Filhote novo, 40, 50. Aí, galera. Você leva o canarinho já cantando nesse aqui para dar de presente para o seu filho, ó. Você acha que ele não vai gostar? Com certeza. Incentiva as crianças a brincar, a mexer com o passarinho, a criar. A hora que você vai ver se está lá tirando o filhote e ajudando você a tratar dos seus passarinhos. Tem um cantando aí? Ah, está cantando. Está do lado de lá. Ah, mas chegando lá em casa eu vou ver se cantar. Aí eu trago. Olha lá ele cantando. Ele cantando. Rapaz, nem dá para ouvir ele cantando quase. Aí, galera, ó. Ah, rapaz, está cantando mesmo. Que legal. Esse canta muito baixinho. Esse canta só para ele. Isso é conhecido como pardal, né? O pardal dos outros países. O pardal canta mais alto, com certeza. Viu? Você encaixota lá para mim, então? Encaixota que eu vou levar. Rapaz, mas vai misturar tudo. É, a questão é depois saber quem é quem. Coloca dois aí. E dois, se você tiver a caixinha, põe na caixinha. Vixe, depois para eu separar quem é quem. E só de estar junto alguns dias aí, eles já formam o casal também, né? Já vai formando os casalzinhos. É, galera, vai ser uma experiência que vai ser passada aí no canal. E se der bom, tá? Vocês vão acompanhar aí no próximo vídeo. E a gente vai mostrar aí o... Se deu certo ou se deu errado, tá bom? Mas é que nem eu falei. Nós está com indicação aí de vários amigos que deu muito bom. Alguns comentou que não trata, mas tem fêmea. Tem fêmea que não trata. Manon não. Manon não. O que não trata é canarinho mesmo. Tem fêmea e não trata, é pior. Mas o Manon... O Manon trata de tudo. Aí, galera. Vamos testar. Vamos levar, por que não? Vamos fazer essa experiência aí. Beleza, galera? Não esqueça de esmurrar o like mesmo, tá? Deixar o like aí para cima. Quem não é inscrito, se inscrever. E acompanhar nós aí no próximo vídeo. Mostrando aí como que está sendo o manejo aí com as amas seca. Valeu? Que ele forte abraça a todos. Seguem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tamo junto, galera. É nóis. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho